Está aqui o Lúcio, Lúcio e Cuíca, cadê o Cuíca? Ô Cuíca! Ó, eu estou aqui diante, Carivete Comunitário presente com o Lúcio e Cuíca É os dois compositores aí do samba surpresa da Império Serrano Arlindo Cruz, nós te amamos, mas dessa vez é do Cuíca e do Lúcio Império Serrano, tem surpresa esse ano, hein? Eles vão surpreender, não tem pra ninguém, hein? Arlindo Cruz, nós te amamos, mas esse ano Império Serrano vai de Lúcio e Cuíca Compositor da Sanoese, parabéns galera, nós confiamos, eles dizem que esse ano É o ano da vitória, eles são guerreiros, chegou a hora da vitória Arlindo Cruz, você é um guerreiro, mas hoje chegou a hora do Cuíca e Lúcio, olha aí Vamos de bola, hein? Império Serrano, aí Cuíca está chegando lá, fala aí Cuíca Show de bola, show de bola, patrocínio oficial do Calivete Comunitário do Arneli Vai chegar junto, junto com essa vitória, é, Calivete Comunitário vai ajudar no patrocínio E aí Edmilson, o Super G do Bairro do Cíca, já participando aí da vitória do Lúcio Antecipado, lá no Império Serrano Império Serrano é o torrado É Calivete Comunitário do Arneli Calivete Comunitário do Arneli Vamos de bola Ai, vamos de bola Super G do Bairro do Arneli